Como é isso? Que nas doites de lua acertando Ouvirá o seu rito Olhe pro céu e veamos O cabal amado E o galo bruto que me exerce o poço Feliz vento em casa Recebidos as coisas Levadas do sol Perseguido em rota-se ideal O mal desconhecido Meu ar do alto com perna Assombrado a terra Mergulhada, sombra do ódio O cabal amado Cavaleiro das estrelas Que um dia viveu As loucuras do mundo Hoje sem ter mais limite Que na tua ceia Um espaço profundo Com certeza que o céu encontrou Toda paz de vida sonhou E o mundo as que algo prendeu E a vida de amor Com certeza que o céu encontrou Que você pense que eu sou seu cristal Cante sempre que eu sou seu marido Vem, eu posso partir Com as pedras de imóveis na praia Eu vivo ao seu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude ver Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo da chuva Pois a chuva voltando na terra, traz coisas doas Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Eu perdi o seu abençoio, segredos da vista Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo, meu dedo, meu dedo Eu perdi o seu abençoio, que eu sinto e eu tenho um sonho O que ela começou? Eu perdi o seu empençoio, eu perdi o seu cabelo Porque eu perdi o seu cabelo, eu perdi o seu cabelo Hoje a mão quase amada Tem frio com o som de góssil alto Você pensa em mim toda hora Me come, me torce, me beija Talvez você não me entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou o amado da vida A dor, o pai, o amor O fio que ainda não tem O finício, o fim É o seu finício O fim e o bem Eu sou o amado da vida O fim e o bem Eu sou o amado da vida Eu sou o amado da vida